Aqui pessoal, aqui é a roda da minha bicicleta, as luzes que dá para botar na bicicleta, na roda, só para ter uma ideia como é que é. Vou acelerar mais aqui. Muito legal, só para ter uma ideia do que dá para fazer com as luzes. Muito legal, só para ter uma ideia do que dá para fazer com as luzes. Mas é isso ai então, vou rodar aqui mais um pouquinho. Muito louco né, a montoeira de desenho, são 16 tipos de desenho que tem. Ele fica alternando. E aí E aí Então, vamos lá.